Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Facebook Ads ou atualmente Meta Ads e eu vou falar como usar essa plataforma para você que é afiliado, como que você faz as suas campanhas do jeito certo e para ter o máximo possível de conversão em vendas. E eu separei esse vídeo em três partes. Primeiro a gente vai falar sobre o básico, né? Como esse vídeo tem a intenção de ser algo para iniciantes, então eu vou falar de como acessar a plataforma ali e vou fazer essa introdução que é super importante. Na segunda parte a gente vai falar sobre o pixel e por que ele é tão importante para você ter cada vez mais resultados. E na terceira parte nós vamos fazer a nossa campanha usando o nosso pixel e também vamos falar de várias coisas importantes para que você não come bloqueio, para que você consiga vender o máximo possível. E lá no final nós vamos falar um pouquinho sobre métricas, vamos entrar num básico ali do que você precisa analisar para conseguir melhorar a sua campanha. Eu vou deixar todos esses marcos importantes desse vídeo aqui na descrição em capítulos para que você consiga acessar mais facilmente quando você quiser consultar ou se você quiser pular também direto para a mão na massa. Mas vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o seu Facebook e ir aqui nesse menu. Aqui você vai encontrar a opção anúncio. Pode ser que essa página esteja diferente, pode ser que esse menu esteja na lateral da tela. Tudo bem, é a mesma coisa, o menu é igualzinho e você vai clicar também em anúncio. Quando você acessar pela primeira vez vai aparecer isso daqui. Eu criei inclusive um perfil novo para a gente fazer junto. Assim, se você está acessando pela primeira vez a gente vai ter aqui basicamente as mesmas páginas. E aqui ele dá a instrução de antes de criar um anúncio a gente precisa criar uma página para depois criar um anúncio. Então vou clicar em começar. Vamos criar a nossa página. Vamos criar aqui uma página representativa. Você vai criar a página aí do seu negócio, com o seu nome, da sua loja, enfim. Categoria. Vou colocar aqui qualquer coisa. E descrição não precisa. Vou clicar em criar a página. Depois você faz todo o resto da configuração. Agora sim nós conseguimos criar um anúncio, porque nós já temos uma página. Por que tem que criar uma página? Porque quando você vai anunciar, o anúncio sempre vai aparecer vinculado a uma página e ou a um perfil do Instagram. O perfil do Instagram não é obrigatório, mas a fanpage é. Então criamos a nossa página, vamos para criar anúncio agora. Ele vai encaminhar a gente para essa página. É uma página básica de início de criação de anúncios. Chegando nessa página ele vai te dar essas opções aqui. E tem aqui embaixo também gerenciador de anúncios. Clicando aqui você vai parar no seu gerenciador de anúncios direto, que aí não é aquela página inicial. Essa aqui é a página principal do gerenciador, que é onde você vai trabalhar todo o tempo. Ele vai pedir para você dar o aceite aqui na política de não discriminação. Então volta e meia vão ter avisos aqui diferentes. E essa aqui é a visão das nossas campanhas. Agora essa aqui é a nossa conta de anúncios pessoal. O ideal mesmo para você que vai trabalhar como afiliado, é que você use uma conta de anúncios mais profissional conectada ao gerenciador de negócios. Para isso você vai precisar criar um gerenciador de negócios. Então acessa business.facebook.com.br overview. E a gente vai entrar aqui nessa página onde a gente vai criar uma conta de gerenciador de negócios. São duas coisas diferentes, tá? Gerenciador de negócios e gerenciador de anúncios. Vou clicar em criar conta e aqui eu vou fazer o cadastro da minha empresa. Ele enviou um e-mail para que eu consiga confirmar essa conta para ter acesso total. Então eu vou entrar lá no meu e-mail. Aqui ele vai aparecer esse e-mail de confirma em seu e-mail comercial. E eu vou clicar em confirmar agora. E aqui está o nosso gerenciador de negócios. Aqui você vai ter acesso a essa tela que com uma conta de anúncios pessoal você não tem. Então você tem diversas ferramentas aqui para adicionar outras pessoas, para gerenciar contas, enfim. Eu não vou entrar no mérito de tudo isso aqui, mas é legal que você conheça. Dá uma fuçada aí. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é ir aqui em contas, contas de anúncios para criar nossa primeira conta de anúncios dentro do nosso gerenciador de negócios. Então eu vou clicar aqui, criar uma nova conta de anúncios. Conta 1. O nome tanto faz, tá? E aqui é muito importante que você escolha aqui a moeda correta. Isso aqui você não vai poder mudar depois, tá legal? Então muita gente acaba não escolhendo a moeda aqui ou deixando passar desapercebido e depois não consegue usar a conta de anúncios porque está em dólar. Então você precisa selecionar aqui o horário certinho e também a moeda correta que você quer pagar. Vai avançar. E ele vai perguntar se essa conta é para a sua empresa ou para um cliente. No caso, é para a minha empresa. Conta de anúncios criada. Ele vai aparecer essa tela para eu dar permissão, tá? Permissão para o meu perfil acessar essa conta. Então eu vou colocar aqui acesso total à conta e atribuir. Vou fechar por enquanto. E outro detalhe importante é que em páginas a gente precisa selecionar aquela página que a gente criou para que na hora da gente criar a nossa campanha a gente apareça, a gente tenha acesso àquela página. Então vamos lá adicionar, solicitar acesso a uma página. E você pode aqui, se você ainda não criou a sua página, criar uma página ou adicionar uma página que é aquela que a gente acabou de criar. Então eu vou vir aqui no meu perfil, aqui no início, páginas, selecionar a minha página. E vou selecionar aqui o endereço dela. Vou copiar isso daqui. E vou colocar aqui a URL. Ele já vai me trazer a sugestão aqui. Selecionei, adicionar página. Ok? Agora sim. Agora toda vez que você entrar no seu perfil do Facebook, lá, vamos voltar lá no começo, né? Na primeira página, e você vir aqui no menuzinho em anúncios, você vai acessar o gerenciador de anúncios e aqui você vai conseguir selecionar a sua conta de anúncios do business, tá? Então aqui tá a conta pessoal e aqui a nossa conta de negócios. Então selecionando aqui, é a partir daqui que a gente vai trabalhar criando o nosso pixel, criando a nossa conta e tudo mais. Lembrando que, é claro, é muito importante você seguir aqui algumas configurações de informações adicionais. Lá nas configurações do seu negócio. Pra ir lá, vai estar sempre aqui no seu menu, tá? Configurações do negócio. E é importante que você adicione aqui forma de pagamento e também algumas informações. Então aqui embaixo, forma de pagamento. Adiciona aqui o seu cartão ou a forma de pagamento que você for utilizar. E aqui informações da empresa, você também pode adicionar as informações aqui, mas não é totalmente necessário. Ele vai pedir um CPF ou um CNPJ pra gerenciar os seus anúncios. Então geralmente eu preencho isso daqui só pra evitar que ele peça depois. E principalmente aqui informações de pagamento também. Então aqui em adicionar pagamento, você consegue selecionar, coloca aqui a sua moeda, não esqueça de selecionar moeda. Real brasileiro. E ele vai te dar aqui algumas opções. Aqui tá aparecendo agora só cartão de crédito, mas existem diversos fatores que são relevantes porque vai aparecer aqui. Então às vezes aparece mercado pago, Paypal, aparece boleto, enfim, diversas formas de pagamento que vão aparecer aqui conforme a sua conta, conforme a idade da sua conta também, conforme você for utilizando, enfim, diversos fatores aqui são relevantes pra isso. Então primeiro você vai ter aqui a opção de cartão de crédito e você adiciona aqui o seu cartão. Pra que na hora que você criar sua campanha, ela rode, tá? Muita gente vai lá, cria campanha, esquece de adicionar forma de pagamento. O que acontece? O que acontece é que a campanha simplesmente não roda, não veicula. Eu não recomendo você adicionar crédito por boleto, você adicionar qualquer outra forma de pagamento pré-pago, né? No caso aqui o cartão é pós-pago, você vai gastar e depois ele vai debitar do seu cartão, do que você usar o pré-pago que você vai adicionar crédito pra depois anunciar. Por quê? Porque se a sua conta for bloqueada e as chances, infelizmente, ultimamente tem acontecido muito isso, são altíssimas, se a sua conta for bloqueada, pra você reaver esse saldo é muito difícil. Então, não recomendo você usar boleto, não recomendo usar formas pré-pagas, somente cartão de crédito é a sua melhor opção. Depois de todas essas configurações, agora sim a gente pode ir pra nossa parte 2 do vídeo, que é onde a gente vai falar sobre o Pixel. Afinal de contas, o que é o Pixel? O Pixel nada mais é do que um código que você instala no seu site pra que ele consiga rastrear alguns eventos. eventos como cliques, eventos como compras, que é esse o nosso principal interesse. E agora eu vou te mostrar na prática como que a gente cria e faz a instalação desse código. Vamos lá. Aqui dentro do nosso gerenciador de anúncios que nós acabamos de criar, nós vamos aqui nesse menu de todas as ferramentas e clicamos em configurações do negócio. Aqui nas configurações do negócio, você vai em fontes de dados e pixels. Aqui serão listados todos os pixels que você já tem na sua conta e você também pode criar novos. Eu recomendo que você crie um Pixel por cada projeto que você for trabalhar, por cada produto que você for trabalhar. Então aqui no caso, vou colocar aqui Pixel do produto X, representando o produto que a gente vai trabalhar. Aqui é o URL do site em questão, é opcional, então não tem necessidade. Só clicar em concluir e depois você vai aqui em configurar Pixel agora. Ele vai te dar aqui a opção de você configurar o Pixel usando a integração de parceiros, manualmente e também enviar as instruções por e-mail para alguém que vai fazer isso para você. No nosso caso, nós vamos adicionar isso aqui manualmente. Você pode dar uma explorada aqui também na integração com parceiros, às vezes vale mais a pena para você ir mais rápido. Por exemplo, o WordPress, o seu site é um WordPress, mas aqui eu quero te mostrar como fazer isso de forma manual. Então vamos clicar aqui em adicionar manualmente o código do Pixel ao site. Ele vai mostrar aqui qual é o nosso código, só clicando aqui ele já vai copiar para a área de transferência e ele instrui aqui a gente a copiar esse código acima dessa tag aqui, da tag red da nossa página. Então eu tenho aqui um exemplo para você do que eles querem dizer com isso em uma página HTML aqui, onde a gente pode fazer essa instalação. Essa aqui é uma página HTML normal e é essa tag aqui que ele se refere, está vendo? É justamente o que ele mostra ali para a gente na instrução. Então logo acima dessa daqui a gente já pode aqui colar o nosso Pixel e está instalado. Isso se o seu site for uma página em HTML. Então você vai fazer essa instalação aqui e subir a sua página lá para o seu servidor. Já no caso de WordPress, que é o caso mais comum, nós vamos pegar esse código aqui e eu abri aqui no site um WordPress para mostrar para você e eu recomendo que você use para fazer essa instalação esse plugin aqui, tá? Esse plugin é o mais simples para você utilizar para fazer isso. Quando você instalar ele, e ele é um plugin gratuito, depois que você instalar você vem aqui em configurações e aqui está o plugin que a gente acabou de instalar. Nesse caso eu já tenho aqui um código instalado do Google Tag Manager, mas para você isso aqui vai estar limpo, vai estar sem nada. Então você só vai aqui dar um Ctrl V com o seu Pixel, tá? O Meta Pixel Code. E aí é só você salvar que esse Pixel vai estar instalado em todo o seu site. E como que você vai saber se ele está funcionando corretamente? Você pode pegar o link do seu site, copiar e vir aqui em testar o nosso código. Ele vai enviar tráfego teste. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Voltando, voltamos aqui para a página e ele está carregando aqui. Veja que ele deu como ativo. Ele abriu aqui o nosso site e ele deu aqui como ativo, ou seja, o nosso Pixel está completamente instalado. Aqui você pode fechar essa janela e o seu Pixel está pronto para ser utilizado. Outro detalhe muito importante que a gente não pode deixar de fazer aqui, senão na hora que a gente for criar a nossa campanha de anúncios não vai aparecer o Pixel para a gente otimizar para a conversão nele, é você adicionar aqui pessoas que têm acesso a esse Pixel, tá? Então você precisa adicionar aqui, no caso você ou todas as pessoas que têm acesso a essa conta aqui, para gerenciar esse Pixel. Então você precisa atribuir. E também aqui em ativos conectados, aproveita e adiciona aqui as contas de anúncios que podem ter acesso a esse Pixel. Dessa forma, a hora que você for criar o seu anúncio, você vai conseguir selecionar esse Pixel para criar anúncio para ele. Do contrário, você não vai nem ver lá. Agora tem outra forma que a gente pode usar esse Pixel, que é fazendo a instalação dele também na plataforma de onde nós vamos pegar o produto. Então se você vai pegar um produto da Hotmart para vender como afiliado, você vai instalar lá na Hotmart. Se você vai pegar um da Idus, um de outra plataforma, também vai instalar essa plataforma. E na verdade, não é uma forma alternativa, ele é uma forma complementar, porque quando você instala essa plataforma, você consegue rastrear os eventos de checkout e os eventos de compra mesmo, lá a partir do checkout de lá na plataforma, que você não tem acesso. Então é ideal que você faça isso lá na sua plataforma. Na Hotmart, você vai lá em ferramentas, pixel de rastreamento, escolhe o produto que você quer instalar esse Pixel, escolhe o Pixel que você vai instalar, que nesse caso é Facebook e Instagram, e ali você adiciona o ID. O ID que você vai pegar lá no Pixel que você acabou de criar. Já na Idus, você vai em links, seleciona o produto que você quer instalar o Pixel, clica em Pixel de conversão, seleciona Facebook e cola também o ID. Na Perfect Pay, que é a plataforma que eu estou usando agora, você vai em meus produtos, seleciona o produto em questão, vai no item campanhas, abre a campanha existente ou a campanha que você vai usar para divulgar e rastrear a partir desse Pixel, clica em novo Pixel, coloca o seu nome do Pixel aí, o local que você quer rastrear, aqui você tem a opção de não rastrear boletos, por exemplo, já que boletos não é venda confirmada, e eu gosto de selecionar somente aqui, checkout, início de checkout e venda aprovada, e depois você cola o ID do seu Pixel e salva, e também salva a alteração da sua campanha e pronto. Agora o seu Pixel já está instalado no seu site e na plataforma para você pegar diretamente as vendas e também inícios de finalização de vendas, que é o checkout, e isso vai te ajudar a rastrear esse tipo de evento, ou seja, conversões em vendas e início de checkout na sua campanha, que é o que nós vamos fazer agora. Agora nós já temos o nosso Pixel criado, configurado e instalado no nosso site pronto para ser usado. Vamos então criar a nossa campanha. Aqui no nosso gerenciador de anúncios, nós vamos clicar em criar. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar o objetivo da sua campanha. Qual que é o seu objetivo? É tráfego, é engajamento? Não. Como afiliados nós queremos vender, então nós vamos selecionar o objetivo de conversão em vendas, tá? Então aqui conversões e nós vamos clicar em continuar. Aqui ele vai criar toda a estrutura da nossa campanha, que é campanha, conjunto de anúncios e depois os anúncios dentro dos conjuntos. Você pode dar um nome para a sua campanha se você quiser, pode nomear ela com o nome do produto, enfim, é só para identificação. Categoria de anúncio especial, se ela se enquadra, tá? Em crédito, emprego, moradia, enfim, é muito importante você selecionar essa opção se for o caso. Detalhes da campanha que não precisa mexer, que nós já selecionamos conversões. Teste AB também é uma coisa mais para frente, depois que você estiver entendendo muito mais a plataforma, assim como otimização do orçamento a nível de campanha também. Quando você estiver entendendo mais, aí você vai para esses recursos diferentes e mais avançados. Depois nós vamos aqui para o conjunto de anúncios. Você pode dar um nome aqui para o seu conjunto, seu primeiro grupo de anúncios. E a conversão, aonde é que vai acontecer essa conversão? Qual a localização do evento de conversão? É site, no nosso caso. E aqui você vai selecionar o pixel, aqui no caso, produto X foi o pixel que nós criamos. Qual o evento de conversão dentro desse pixel? Nesse primeiro momento que o nosso pixel é novinho, nós não temos nenhuma informação ainda de compra. Então a plataforma ainda não conhece como é o evento de compra do nosso site. Então o ideal não é que a gente selecione já de cara compras, porque a compra geralmente já demora um pouco mais para acontecer. E para você criar todo um aprendizado da sua campanha, vai demorar um tempo e você vai gastar muito dinheiro nesse processo. Eu recomendo que de início você otimize para iniciar a finalização de compra. Porque de primeiro momento é muito mais fácil você conseguir esse tipo de evento. Depois que você já tiver vendas, aí sim você cria uma campanha e otimiza para compras. Então aqui nós vamos selecionar iniciar a finalização de compras, que é a pessoa que inicia o processo. Não necessariamente ela compra, mas é muito mais fácil a gente conseguir eventos para isso daqui. Depois nós vamos lá para baixo para orçamento. E aqui você vai adicionar o quanto que você quer gastar por dia. Nessa parte aqui é muito importante que você adicione um orçamento razoável. O ideal é que nesse primeiro momento o seu orçamento diário seja pelo menos o valor que você estima, ou que você sabe, às vezes apresentado pelo produtor, que você vai gastar para fazer uma venda. Então por exemplo, num produto que custa R$100, você tem um CPA de R$50, ou seja, cada R$50 você consegue fazer uma venda. Você já sabe que você pode adicionar, que é ideal que você adicione ali R$50 por dia. Dessa forma você tende a fazer uma venda por dia. Mas se você não sabe qual é esse CPA, coloque aí cerca de 70% do valor que você vai receber por cada venda, do valor da sua comissão. Esse é o máximo de CPA que você pode gastar por venda. Então comece adicionando aí esse valor. Então aqui eu vou fazer de conta que o meu CPA é R$50, e ele já está marcando aqui a data de início, como hoje, nas próximas horas. Então geralmente eu faço a campanha e já começo a rodar. Eu não coloco data de término, porque aí eu vou monitorando esse término, quando eu quiser parar eu paro, e faço isso manualmente mesmo. A próxima opção é o público. Para quem que você quer veicular esse anúncio? O ideal de quando você vai escolher um produto para anunciar é você saber qual é o público. Então vai lá conversar com o produtor. Tem muitos produtores que fornecem toda essa informação de público para você já começar acertando. Então procure um produtor que realmente tem uma gerência de afiliados, que se importa com o afiliado, que fornece material para o afiliado. Assim nessa hora você não vai ter que ficar descobrindo. Mas caso você ainda não saiba qual é o público, eu recomendo você deixar isso daqui aberto, porque a campanha vai veiculando para todo mundo, e aos poucos você vai tendo alguns resultados e você mesmo vai descobrir ali com o seu próprio anúncio qual é o seu público, né? O que é o público aberto? É isso daqui do jeito que está aqui. É todo o Brasil, a idade, todas as idades, todos os gêneros, enfim. Agora, se você já sabe qual é o público, se você já sabe que é um produto só para mulheres de determinada idade, então você vai colocar aqui, selecionar a idade correta e fazer o direcionamento correto, tá legal? Aqui, em outros dados, outras informações, eu recomendo que se for uma campanha iniciante, você não coloque muito direcionamento aqui, você deixa um pouco mais abrangente. Eu gosto muito de quando é campanha de afiliados, colocar comportamento de compradores envolvidos, tá? Compradores envolvidos são pessoas que já fizeram compras online, ou seja, são pessoas que não têm medo de comprar online. Esse é o público ideal para quando você quer vender. Então faça pelo menos esse direcionamento. A próxima opção são os posicionamentos. Aqui você pode deixar o posicionamento automático, que é o que eu recomendo e o sistema também recomenda, ou se você quer direcionar somente para Instagram, você pode vir aqui e desmarcar as outras opções. Mas eu recomendo que você deixe assim, como você está começando a campanha nova e você ainda precisa conhecer o seu público, deixa em aberto e você vai analisando os resultados depois e modificando isso daqui nas próximas vezes que você mexer na sua campanha. E aqui, otimização e veiculação, não vamos mexer em nada. Vamos clicar em avançar e finalmente fazer as configurações do nosso anúncio. Vamos lá. Primeira coisa, vamos selecionar a nossa página. Então aqui você vai selecionar a página que nós criamos. No meu caso, eu vou selecionar aqui uma página aleatória e aqui em Instagram, você pode selecionar aqui usar a página selecionada se você não tem uma conta do Instagram ou você pode conectar ela aqui agora. Mas como você está começando, nós começamos essa conta agora, então talvez você ainda não tenha. Nesse caso, você pode usar a própria página para veicular no Instagram também. Configurações do anúncio. Vamos selecionar aqui carregamento manual para a gente colocar a nossa própria imagem. Então vamos clicar aqui em imagem ou vídeo único e assim aqui em criativo do anúncio a gente consegue adicionar a nossa mídia. Vou selecionar aqui a nossa mídia de anúncios. Digamos que seja essa imagem e aqui na lateral ele vai mostrar como que vai ficar em cada posicionamento, né? Ou seja, como que ele vai aparecer no Instagram, no feed do Instagram, como que ele vai aparecer aqui nos stories, tá? Então você consegue ter uma preview aqui de tudo como que vai ficando. Então aqui você vai adicionar o texto, a copy, no seu anúncio. E aqui o nosso título. Não vou entrar no mérito aqui de como desenvolver as copies aqui para esse material, que não é o caso. Mas essas são as duas informações mais importantes e que vão aparecer e servem para aparecer aqui direto em todos os posicionamentos. É importante você preencher pelo menos essas duas opções aqui, tá legal? Então preenche isso aqui e veja aqui na lateral onde que ele vai aparecer, tá? Onde que esse texto vai aparecer em todos os posicionamentos que você quer. Depois nós temos a nossa chamada para ação, que é o botãozinho que você quer que apareça no seu anúncio. Então você vai selecionar aqui o botão que mais se relaciona com o que você quer. Eu geralmente utilizo o saiba mais porque aí a pessoa vai clicar para saber mais sobre aquele assunto, né? Sobre aquele produto que você está oferecendo, sobre aquele tema. Mas cada caso é um caso, então dá uma explorada aqui nas opções de botão. E depois nós temos a configuração do destino que é para onde as pessoas vão depois elas clicarem no seu anúncio. Aqui no caso nós vamos colocar a URL do nosso site. Eu vou inserir aqui essa URL. Então toda vez que alguém clicar, aqui em saiba mais no botão do meu anúncio, essa pessoa vai parar aqui nesse site. Aqui um detalhe muito importante é que esse link que eu coloquei, ele leva para essa página aqui. Que página que é essa? Essa página se chama Precel. É uma página de pré-venda. Por que que eu uso essa página? Porque não é ideal que você use o seu link direto lá da Hotmart, seu link direto da Perfect Pay. Aquele link de afiliados. É ideal que você use um domínio próprio para você correr menos risco de bloqueio. E nesse caso eu fiz um site próprio e criei só essa página aqui de transição. Então quando a pessoa clica aqui em continuar, ela vai cair lá na página de vendas. Esse link continuar é o meu link de afiliado. Você pode também clonar a página do produtor. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer isso. Caso, né, claro, o produtor te dê essa permissão, ele tem essa permissão para os afiliados. Ou você pode criar também uma página própria igual do produtor. Tem produtores que fornecem, inclusive, uma cópia da página de vendas dele para você colocar no seu servidor. Dessa forma você tem tudo o que você precisa para vender o produto dele sem correr o risco de ser bloqueado. E nesse caso aí você só troca os links para o seu link de afiliado. Então é ideal que você use uma dessas opções. Ou você crie uma pre-sell caso o produtor não te dê permissão de clonagem ou não te dê uma cópia da página dele. Ou você clona se ele te der permissão. Ou mesmo pega se ele fornecer a página em HTML para colocar no seu servidor. Porque se você pega ela em puro HTML é muito mais leve do que você fazer através de um WordPress. Então você vai ganhar muito mais em performance. E isso vai fazer com que você tenha muito mais sucesso também de vendas. Próxima opção eu estou pulando bastante coisa aqui porque são detalhes que aqui são muito mais avançados. E para você que está começando pouco disso aqui importa. Só com o tempo mesmo. E depois aqui em idiomas não precisa mexer em nada disso daqui. Rastreamento. Ele já está selecionado aqui o nosso pixel que nós selecionamos lá no nível do nosso conjunto de anúncios. Você pode sempre voltar aqui e arrumar ou ver se está tudo certo. Você pode adicionar aqui também alguns parâmetros se você quer rastrear algumas informações. Então por exemplo, você pode adicionar aqui aqueles parâmetros do Google Analytics UTM Campaign, igual, Facebook, UTM Source, UTM Media. Você pode adicionar todos os parâmetros aqui. Aquele parâmetro da Hotmart, Source, Facebook Ads. Então você pode adicionar todos esses parâmetros aqui para você poder rastrear também lá dentro das plataformas de onde estão vindo as vendas, nos relatórios lá também. Depois é só você clicar em Publicar. Clicando em Publicar, se tiver tudo certo ele já vai aqui para entrar em Processamento e depois em Análise. É nessa hora que você corre um grande risco se você configurou errado, se a sua página é fraca se você escreveu alguma coisa que não devia no seu anúncio alguma palavra proibida ou se a sua imagem é do tipo de imagem proibida. Então eu recomendo que você leia as políticas de anúncios as políticas de publicidade do próprio Facebook pra que você saiba realmente o que você tá fazendo e não faça cagada aqui porque você pode tomar um bloco bem aqui. A qualquer momento que você não quiser mais rodar o seu anúncio basta você vir aqui e desativar, tá? Você pode desativar aqui em Anúncio ou você pode ir lá na aba Campanhas e desativar a sua campanha por completo. Dessa forma, tudo o que você gastou até aqui vai ser cobrado de você, mas nada além disso. Então você para aqui os seus gatos. na hora que você atingir ali o seu limite você pode só pausar e parar todo esse gasto. Agora eu vou te mostrar como é uma campanha rodando de verdade e vou te falar também um pouquinho sobre algumas métricas importantes pra você analisar aí nesse começo. Vamos lá pra minha tela. Aqui eu tenho atualmente duas campanhas rodando alguns dias, uma campanha pra conversão em compras e outra campanha pra conversão em inicialização de finalização de compra que é o Checkout. Então quando eu venho aqui em conjunto de anúncios eu tenho aqui algumas colunas de informações pra analisar. Essas colunas aqui no seu vai aparecer diferente, tá? É só você vir aqui e selecionar uma opção diferente geralmente eu vou aqui em Desempenho mas você também pode criar personalizado como eu fiz aqui, tá? Personalizar colunas aí você coloca aqui só as métricas que te interessam. Primeiro aqui em Veiculação ele vai aparecer quando ele ativar vai aparecer ativo, tá? E no caso como a gente está trabalhando com conversões ele vai mostrar aqui que está em Aprendizado até ele ter pelo menos 50 conversões daquela que você selecionou na hora de criar sua campanha. Aqui nesse caso, essa aqui está em Aprendizado de Compra e essa aqui terminou hoje o Aprendizado pra Initiate Checkout pra finalizações de compra porque ele já atingiu a meta de 50. Esses 50 são o suficiente pra campanha aprender como que é aquele evento no seu site e aí sim o negócio começa a valer porque aí ela começa a otimizar toda a sua campanha o seu público direcionamento pra isso todo o posicionamento da sua campanha pra que ela tenha mais desse tipo de conversão. Então essa meta, esse aprendizado é extremamente importante. Não mexa na sua campanha durante esse aprendizado porque ele zera ele volta totalmente pro começo então deixa esse aprendizado acontecer. Então aqui essa campanha ainda está em Aprendizado essa aqui já está ativa. Hoje teve aqui 7 finalizações de compra iniciadas no site. Cada finalização de compra a R$3,89 que é o meu custo por resultado e aqui eu consigo ver também as impressões as impressões são quantas vezes esse anúncio foi mostrado então aqui foi mostrado 4.800 vezes e aqui 1.500 e poucas vezes a frequência é a frequência de vezes que ele está aparecendo para as pessoas quantos cliques no link eu obtive com cada uma dessas campanhas aqui é um conjunto por cada campanha e qual que é a minha taxa de cliques no link e também esse custo. Esses custos aqui são muito importantes. Esse CTR aqui se ele tiver aí abaixo de 2 ou menos de 1 então para totalmente a campanha cria um novo grupo de anúncios porque cada vez que você criar pode até ser um anúncio igual ao anúncio anterior pode ser idêntico, pode ser aliás pode ser uma cópia desse grupo aqui ele vai pegar uma fatia diferente do público para testar. Então você pode ter resultados diferentes com o mesmo grupo de anúncios. Então no caso de ele estar com esse CTR aqui abaixo de 2 ou abaixo pior ainda abaixo de 1 já é ideal que você faça uma cópia dele pause ele faça uma cópia e espere essa cópia ter um resultado melhor de CTR. Esse CTR é o que vai indicar se a cópia do seu anúncio a imagem está atraindo atenção é o percentual de pessoas que está clicando versus visualizando. O custo por clique também não deve estar alto aqui no caso esse que está um pouco mais caro porque é para compra e ele ainda não está totalmente otimizado então isso pode acontecer mas tem que sempre ficar de olho isso daqui não pode ser muito caro. E aqui o valor total gasto aqui no caso no dia. Ele também vai mostrar aqui no final as compras do site que aqui no caso hoje não teve nenhuma compra a partir dessa campanha aqui. Então quando começar a sair compra aqui você pode duplicar sua campanha e essa nova campanha você pode colocar conversões para compra no site porque aí você já tem a métrica de compra e ele vai trabalhar o aprendizado em cima desse dado. A partir daqui é só uma questão de você analisar as informações que você tem conforme essas métricas que eu te expliquei a mais importante dela é sendo a CTR para ver se está sendo um anúncio relevante para quem está aparecendo e aí você vai analisando também o seu custo por resultado se está valendo a pena. Nunca se esqueça que o foco é manter o seu custo por venda abaixo da sua comissão para que você consiga se manter no azul. Claro que no começo nas primeiras campanhas nos primeiros dias da sua campanha nova com seu pixel novo tudo novo é muito provável que você se mantenha no vermelho que você fique alguns dias sem vender e gastando mas sua campanha está em fase de aprendizado vale a pena você aguardar um pouco mesmo no prejuízo até você começar a ter os primeiros resultados é assim que você vai chegar lá você não vai fazer uma venda no primeiro dia na primeira hora com a primeira campanha que você fez na vida isso é muito raro de acontecer o que eu recomendo é que você separe um orçamento mensal que você pode perder vamos dizer assim para você arriscar para você ter tempo de aprender e para você começar a ter realmente resultados não espere ter resultados de imediato é só com o tempo que você vai aprender a entender todas essas métricas como fazer a melhor campanha possível e sim começar a ganhar muito dinheiro anunciando no Facebook Ads e todas as outras plataformas funcionam da mesma maneira aprendizado aprendizado agora espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa aquele like se inscreve no canal e compartilha também com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima e a gente se vê na próxima